Olá amigos da TVR, canal 40.1. Atualmente, vamos atualizar vocês sobre o caso da prisão do Chai. O que foi preso da cidade de Cachoeira Grande por realizar vários empréstimos, principalmente na conta de idosos, quando tinham os documentos em mãos. Uma das vítimas, está aqui comigo, é a Dona Maria, lá de Peris de Baixo, de Bacabeira. Segundo ela, na sua comunidade, há mais vítimas do seu Chai. Dona Maria está aqui comigo. Dona Maria, conta pra gente exatamente como foi que o suspeito que está preso agora à disposição da justiça, chegou até a senhora. Ele apareceu no interior onde a minha irmã mora, no Santiago, se apresentando como advogado, que se chamava Cláudio. Aí ele disse, ah, você é aposentada, não é? Eu disse, você não quer fazer um empréstimo? Eu faço um empréstimo pra você rápido, fácil. Amanhã eu vou estar em Peris falando com você em mais detalhes. Aí você chega aqui, você vai pra Rosário, não age banco, já vai ter a pessoa que vai lhe apanhar na sua casa. Você chega lá no banco, já tem a pessoa que vai ficar lá aguardando. O rapaz pegou a minha identidade, entregou pro funcionário e foi feito o empréstimo, uma coisa mais rápida. Foi feito 9 mil e pouco no meu nome. Agora eu tô com uma dívida de 20 mil e com 80 parcelas pra me pagar. E ele pegou, e me deram o cartão, e ele pegou, raptou o dinheiro, sumiu, me bloqueou e pronto, me ameaçando todo tempo de morte. Nenhum momento a senhora desconfiou que poderia ser um golpe? Porque as pessoas que ele fazia os empréstimos, ele tem uma lábia tão grande que vocês nem imaginam. Ele fazia reunião, ele almoçava com a gente e tudo lá no interior, dormia até na casa das pessoas. Não tinha como desconfiar dele. Depois foi que a gente foi descobrindo quem ele e ela. Você aproximou da senhora uma verdadeira ovelha, né? Velha. Depois ele se mostrou. E ameaça por cima de ameaça. E ameaçava minha família, me ameaçava. Eu disse, pô, eu não tinha medo não. Eu só queria que ele devolvesse o meu dinheiro, sabe? Não tem justiça nenhuma que faça eu devolver o seu dinheiro. Ele disse, você não é mais do que Deus. Mas graças a Deus a polícia deu cabo e conseguiu prender ele. Exatamente. E a senhora soube da prisão dele, qual foi a sua reação? Menina, eu tava aqui no supermercado fazendo compra. E quando eu tô lá, um rapaz tava olhando um vídeo. Aí ele disse assim, por favor, posso, olha eles podem. Quando eu olhei, eu não sei nem explicar pra vocês a minha reação. Eu disse, pô, eu vou agora da parte dele. Só deixei as compras em casa, nunca nem almocei. Tô aqui. E outras vítimas que tiver, vem também. Porque se vocês não querem o nome de vocês nem, vocês têm que correr atrás. Porque não é fácil, não. Não é de jeito nenhum. A gente pagar uma dívida que a gente não pegou um tostão. Dona Maria, quer dizer que depois que ele fez tudo isso, ele ainda ameaçava de morte pelo WhatsApp? Me ameaçava de morte. Me xingava, tudo. Ele mexe com o psicológico da gente. A senhora tem os áudios aí? Tenho. Qual é o pessoal? Nessa época eu tomava medicamento. Agora eu suspendi tudo. E tô na minha consciência do que eu tô falando. E digo pra vocês, ele é uma pessoa fria. Ele ameaça a pessoa. Se der parte dele, ameaça. Dona Maria, não só tá aqui na delegacia, como ela enviou pra gente os áudios da ameaça do Chai. E você vai acompanhar agora em primeira mão. Não adianta você dar parte, porque se você dar parte, você já perdeu o dinheiro. Pronto porque a justiça não vai me obrigar a me entregar nada. Então, portanto, a senhora que sabe. Tenha uma boa noite. Amanhã aguarda que o seu dia tá na sua conta. Eu não já disse que você vai ser resolvida amanhã? Como eu falei, o anúncio é daqui do interior. E dinheiro é depósito. Você nem conhece a sua irmã, senhora. Se nem quem é, senhora, essa graça já tá uma bosta fedida. Eu vou já ligar pra senhora, pra me ter mais conversa com a senhora. Além da sua força de vontade de vir daqui, tem graças a Deus que mais vítimas virão aqui e protestar contra ele. Com certeza. Tem que ter coragem. Porque se ficar com a bunda sentada no chão, não resolve as coisas, não. Tem que ter coragem e meter a cara mesmo. Porque ele não merece ficar solto, não. Do que ele fez não só comigo, mas com várias pessoas. Então você, que foi vítima desse homem, por favor não perca tempo. Venha para a delegacia regional de Rosário e faça o seu BO. Porque a partir da vítima como você foi, você pode ser uma testemunha dele. Eu sou Adão Freitas com imagens de Carlos Kenison e volto com vocês na programação da TVR. Eu sou Adão Freitas com imagens de Carlos Kenison